Vamos dar um chute no pessimismo. Manhã Total abraça a campanha do grupo Paranaíba. Não deixe a peteca cair. A ordem, gente, é contrariar as previsões para 2016 e fazer cada um a sua parte. Eu fui conversar com pessoas que giram a economia, personalidades da nossa indústria e comércio que geram emprego e renda e fazem o futuro acontecer. A dica hoje é qualidade e honestidade. Comportamentos éticos que fazem a diferença. É o que diz o consultor empresarial Leandro Andrade. Estamos passando por um momento especial. E a boa notícia é que esse momento especial de crise, ele vai passar. E passando, nos restam grandes aprendizados para continuarmos a conduzir os nossos negócios. É preciso três pontos muito importantes. O primeiro deles é olhar para dentro da janela, compreender os nossos custos, perceber se nossa equipe está alinhada com a nossa estratégia, saber se nós estamos entregando com qualidade os nossos produtos, os nossos serviços. Olhar para fora da janela também é muito importante. Saber como é que estão se comportando os nossos clientes. O que eles querem? O que eles estão fazendo? Quais foram as mudanças de comportamento que eles tiveram? E principalmente, mostrar a nossa marca, mostrar a nossa empresa e fazer com que o mercado nos reconheça vivos. E um terceiro e último ponto, não menos importante. É preciso sermos o país que queremos. Com muita ética, muita transparência, com muita lisura nos nossos negócios, no nosso jeito de ser e de viver. É sendo bons empresários, bons cidadãos e exemplo de pessoas é que nós vamos passar por esse momento. Então, não deixemos a peteca cair. Levante a cabeça, olhando para fora e vamos tocar os nossos negócios. Só assim, vamos sair com grandes aprendizados e grandes sucessos.